Olha a Érica, Érica sensualiza, Érica tem 20 anos de idade, Érica mora em Juiz de Fora, mora em Juiz de Fora com a mãe, o pai de Érica morreu quando ela ainda era uma criança. Corta aqui para mim, meu filho, nesse dia, nesse dia Érica manda uma mensagem, manda uma mensagem para uma amiga e ela diz o seguinte para a amiga, estou grávida dele. E quem é ele? Érica, Érica não vai descobrir o que ele mandou fazer. Ela, olha a menina linda que é, ela tem esse homem como namorado, ele é Bruno. Érica chega a morar com o Bruno, mora em um relacionamento, oito meses de um relacionamento que termina quando Érica, quando Érica vê que Bruno está sendo preso por tráfico de drogas. Ela tem 20 anos e ele tem 18. Naquele dia, Érica recebe um telefonema, recebe um telefonema, sai de casa apressada e não volta mais. Passa um dia, passam dois, três, enfim, passa um tempo e um corpo. É encontrado no meio de um pasto de uma fazenda e ali está o corpo. Érica há de ser reconhecida pelos parentes por causa de um pírcem. E ela, esse negócio que prende o nariz, prende na orelha, prende no umbigo, resumo. O corpo aparece, leva, não havia ninguém com essas características desaparecida. E aí chamam os parentes de Érica e ali está a menina que tinha desaparecido. A polícia começa a investigar e descobre que Érica tem agora um novo namorado. Descobre também que Bruno soube que ela tinha, que ela mantinha agora um novo relacionamento. E aí, da cadeia, ele manda dois moleques, um de 13 e um de 16. Dois assassinos. Um de 13 e um de 16. Matar Érica. Da cadeia, ele está preso. A polícia vai e prende os dois. Um de 13 anos de idade e o outro de 16. E eles confessam. Como mataram? Com todos os requintes da extrema crueldade. Bruno, Bruno não queria que Érica seguisse a vida com toda a liberdade. Não. Bruno, preso, é o dono de Érica. E ele, ele manda matá-la ao saber que Érica agora tem vida própria. Ou tinha. Põe no Cidade. A jovem, que aparecia sempre feliz nas fotos, morava com a mãe no último andar deste prédio, no bairro Bela Vista, zona norte de Juiz de Fora. Érica Policarpo de Barros, de 20 anos, desapareceu no dia 29 de agosto. Segundo a família, a Érica recebeu uma ligação. Disse que ia até o sítio de um amigo e não iria demorar. Ela foi vista entrando num carro que estava estacionado na porta da casa. Por volta de 11h30 da noite, a mãe já estava preocupada. Ligou para o celular da filha. Um homem atendeu, disse alô e desligou o aparelho. No dia seguinte, a família procurou a polícia e denunciou o desaparecimento. Uma semana depois, veio a notícia que a família temia. Durante a investigação, os policiais civis encontraram no pasto de uma fazenda, entre os municípios de Santa Bárbara do Monte Verde e Lima Duarte, o corpo da jovem. A perista polícia civil constatou que a Érica foi torturada, teve a cabeça raspada e levou um tiro na nuca, antes de ter o corpo queimado. O pouco que sobrou da jovem cheia de vida, tinha um piercing, que foi reconhecido pela família. Desde que o corpo de Érica foi encontrado, a mãe dela não está mais em casa. Uma prima diz que não entende por que os assassinos foram tão cruéis. É difícil para a família imaginar o sofrimento da Érica nas mãos dos criminosos. Tudo veio na cabeça da gente, o que aconteceu com ela, porque realmente a gente nem sabe mesmo, as pessoas perguntam, a gente não sabe o que responder. Às vezes o que vem na nossa cabeça é a tortura que ela sofreu, porque a menina alegre, carismática, que convivia com a gente, a gente não consegue às vezes aceitar o porquê disso. Érica amava crianças e sonhava casar e ter filhos. Para ela, a família sempre foi muito importante. O maior sonho dela era ser mãe, e que a gente também não sabe se ela estava prestes a acontecer, porque as amigas próximas e a família sabem que ela estava suspeita que estava grávida do tal namorado. A Érica contou a uma amiga que o pai do bebê era Bruno Coutinho, de 18 anos, com quem ela namorou por oito meses. Ele foi preso por tráfico de drogas uma semana antes do assassinato. O Bruno já era investigado pela polícia civil e na hora da prisão chegou a pedir ao delegado que avisasse a namorada dele, a Érica. Mas, segundo a família, a jovem já tinha se separado do rapaz um pouco antes da operação policial. Quando ela desapareceu, o Bruno se tornou suspeito. Testemunhas viram a Érica entrando no carro com Luciano Martins da Silva, de 38 anos, amigo do Bruno. Ele foi detido pela polícia e ajudou a esclarecer um crime cruel. As informações levaram à prisão de Lucas Gama Fernandes, de 18 anos, e à apresentação de dois adolescentes, de 13 e de 16 anos. Luciano, o motorista do carro onde Érica foi vista pela última vez, disse que foi obrigado pelos três a levar a jovem ao local do assassinato. As câmeras de monitoramento de um posto de combustíveis registraram o momento em que o grupo chegou num carro prata. Dois suspeitos desceram, conversaram com o frentista, compraram um galão com gasolina e foram embora. Durante o depoimento, o adolescente de 13 anos disse que eles saíram do posto e seguiram por mais uns 5 quilômetros na BR-040 até esse trevo, onde entraram na BR-267 e seguiram o sentido sul de Minas. Rodaram cerca de uma hora até Lima Duarte, onde entraram na estrada de terra e chegaram ao pasto. Ele disse ainda que participou da tortura, raspou a cabeça da vítima e atirou nela. Depois colocou fogo no corpo, que tinha sido molhado com gasolina pelo outro garoto de 16 anos. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos apontaram o ex-namorado como mandante do crime. Os indivíduos que controlam o tráfico na região do bairro Monte Castelo são responsáveis pela morte, principalmente considerando que ela era suposta namorada de um dos indivíduos que haviam sido presos anteriormente ao seu desaparecimento, o que justificaria uma possível vingança contra a jovem. Os dois adolescentes estão no Centro Sócio-Educativo de Juiz de Fora e os outros suspeitos estão à disposição da justiça no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional da cidade. Para a família, está difícil suportar a dor e o susto com uma morte tão violenta. Eu acho que nenhum animal merece. Foi muito triste para a gente, para a família, para os amigos, para as amigas dela. Ela tinha muitos amigos. Acho que uma pessoa que fosse tão ruim de coração não ia ter esse carinho todo. Bonita, simpática e com a vida inteira pela frente, Erika tinha muitos caminhos para escolher. A família acredita que a escolha errada das companhias tenha levado a jovem ao fim trágico. Acho que ela não tinha dimensão de onde ela estava se metendo. Ela não tinha dimensão da maldade das pessoas. Tchau, tchau. Obrigado.